O Renault Duster é um campeão como o Anderson. É forte como o Netauro. Resistente como o Shogun. Ágil como o Liotto. E espaçoso, como o Vanderlei. Chegou no horário, hein? Fofocado! Você é focado, viu? Não liga não, tia! Sempre foi ruim de finalização. Renault Duster. Bem-vindo ao verdadeiro mundo SUV. Tchau, 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 tchau! Está bom, está bom. Bem-valeu!